A Escola Municipal Leomão, inaugurada em 9 de agosto de 1988, a escola passou por várias alterações das modalidades de ensino oferecidas e hoje atende 817 alunos no ensino fundamental, anos iniciais e finais. E a Escola Municipal Leomão Filipe Tomás, hoje está sob a gestão da diretora Daniele Regina de Oliveira Tercini, a vice-diretora Marielle Tinelo de Luca. E a orientadora pedagógica é Adriana Ribeiro, e a supervisora de ensino Daniela Avila. Essa equipe, juntamente com professores, funcionários e colaboradores, busca desempenhar um trabalho que atenda aos anseios da comunidade escolar, visando uma educação de qualidade para formar cidadão críticos que contribuam para a transformação de uma sociedade mais justa e igualitária. E com vocês, Escola Municipal Leomão Filipe Tomás. E com vocês, Escola Municipal Leomão Filipe Tomás. Escola Municipal Leomão Filipe Tomás. Os alunos apresentam o projeto Raízes do Brasil, o qual une de forma transdisciplinar teoria e prática ao promover a reflexão sobre as culturas que concluem a identidade do povo brasileiro por meio das danças do povo indígena, africano e português. O Trofefeirismo Visto que este ciclo faz parte da identidade cultural de Sorocaba, os tropeiros, como categoria representativa de uma condição econômica, política e cultural da sociedade paulista, contribuíram para o desenvolvimento do comércio e da indústria local e deixaram suas raízes na cidade de Sorocaba. A equipe da Escola Municipal, Leonor Pinto Tomás, parabeniza a Sorocaba! A equipe da Escola Municipal, de Sorocaba! A equipe da Escola Municipal, de Sorocaba!